Viajando Hoje o dia promete Já escuto o seu canto Essa luz irradia De um jeito que me encanto Se está triste se esqueça Dos problemas e vamos Aproveitar o dia Não precisa de planos É verde, pedra, água, azul, sol Voando eu vejo um farol Asfalto com vento, chuva e pó Rebanhos, carros, multidões ou só Viajando eu vou seguindo em frente O sol na estrada, você na minha mente Volto para casa querendo te ver Te ver, te ver Relembrando todo o meu caminho Já é fim de tarde, não estou sozinha Eu tenho cor do sol, eu tenho anoitecer Mas o dia é bem melhor com você Hoje o dia promete Já escuto o seu canto Essa luz irradia Essa luz irradia De um jeito que me encanto Se está triste se esqueça Dos problemas e vamos Aproveitar o dia Não precisa de planos É verde, pedra, água, azul, sol Voando eu vejo um farol Asfalto com vento, chuva e pó Rebanhos, carros, multidões ou só É verde, pedra, água, azul, sol Voando eu vejo um farol Asfalto com vento, chuva e pó Rebanhos, carros, multidões ou só O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você Hoje o dia promete Já escuto o seu canto Essa luz irradia De um jeito que me encanto Se está triste se esqueça Dos problemas e vamos Aproveitar o dia Não precisa de planos É verde, pedra, água, azul, sol Voando eu vejo um farol Asfalto com vento, chuva e pó É banho, carros, multidões ou só É verde, pedra, água, azul, sol Voando eu vejo um farol Asfalto com vento, chuva e pó É banho, carros, multidões ou só O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você O dia é bem melhor quando estou com você